Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like aqui caso você goste do nosso conteúdo. Qual é o número de mols de átomos contidos em 58,5 gramas de potássio? Dados, a massa molar do potássio, que tem símbolo químico K, é igual a 39 gramas por mol. Bom, se eu tenho 39 gramas por mol e a gente quer descobrir o número de mols aqui em 58,5 gramas, é só a gente fazer uma regra de 3. Olha só, 39 gramas de potássio de K, que é o símbolo químico do potássio, nós temos em 1 mol de potássio, tá? Em 1 mol de potássio. Se eu tenho 58,5 gramas, aí aqui embaixo do 39 gramas você vai colocar os 58,5 gramas, tá? É grama embaixo de grama de potássio. Você vai ter quantos mols de potássio nessas 58,5 gramas? Observe que aqui a gente fez duas colunas, uma onde eu coloquei a massa e a outra onde a gente está colocando o número de mols, que é a quantidade de matéria que a gente tem. A gente está relacionando a massa com a quantidade de matéria. O que ajudou que a gente fizesse esse cálculo é a massa molar. Pessoal, caso a questão não dê a massa molar, você encontra ela na tabela periódica, tá? Então tá lá, que é a do potássio 39 gramas por mol. 39 gramas está para 1 mol. 58,5 gramas, que a questão passou para a gente, está para quantos mols desse átomo aí? Bom, a gente vai fazer uma regra de 3 para descobrir isso. O x vai multiplicar pelo 39 e o 58,5 vai multiplicar pelo número 1. x vezes 39 vai ser, eu já vou colocar aqui direto, vai dar 39 vezes x. 58,5 multiplicado por 1 vai dar 58,5. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Agora, você vai pegar o 39 que estava multiplicando pelo x e vai passar ele dividindo para o outro lado da equação. Assim, você vai ficar com o seu x igual a 58,5 dividido por 39. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 58,5 dividido por 39. Eu posso multiplicar 39 por 1 para a gente tentar chegar nesse... Ah, vou tirar essa vírgula daqui, ó. Para tirar essa vírgula daqui, eu vou adicionar um 0 aqui no 39. Vou fazer um 390 aqui, tá? E aí, por 1 vai dar 390 aqui. 5 menos 0 é 5. 8 menos 9 não dá. Pede emprestado para o vizinho. Aí, você vai ter 18 menos 9, que 18 menos 9 vai ser igual a 9. Pode pôr aqui embaixo. 4 menos 3 vai ser igual a 1. Deu 195. Vou multiplicar por 10, 195 para ficar maior do que o 390. e vai vir uma vírgula para cá para compensar o fato de eu ter multiplicado 195 por 10. O resultado ficou aqui, 1950. E o 390 multiplicado por 5 é exatamente 1950. Então, vou multiplicar esse valor aqui pelo número 5, que vai dar 1950. 1950 menos 1950, nosso resto vai ser zero. E o resultado, 1,5, que é o quociente, né? Então, x, para a gente, vai ser igual a 1,5 mol de potássio. O x que a gente estava procurando era o número de mols de potássio. Então, está aqui. 1,5 mols de potássio. E pronto, pessoal. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do EstudaMais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau. 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 Tchau.